Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativada em 2024. E para você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo. Direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos subir. A primeira coisa que você deve fazer é digitar aqui, recuperar a conta do Google. Clique em cima. E depois em, como recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail. Clique em cima. Nessa janela aqui, você vai descer aqui até abaixo de esquecer o senha e vai clicar aqui. Recuperar sua conta do Google ou Gmail. Clique em cima. Aqui você vai inserir a sua conta do Google que você quer recuperar e tem verificação em duas etapas ativadas. Após inserir a sua conta do Google, você vai clicar em seguinte. Como eu tenho a minha conta vinculada ao meu aparelho. Tenho também acesso a todas as opções que estão vinculadas. Para mim ficou muito fácil aqui. Aparece essa mensagem. Adoramos ter você de volta. Então aqui eu posso trocar a senha clicando em atualizar, criando uma senha nova. Ou posso continuar com a mesma senha clicando aqui em continuar. Para você pode ser que apareça de forma diferente. Pode ser que apareça. Não foi possível fazer login por não ter informações suficientes. E aí você não tem vinculado informações aqui. Mas de repente você sabe algumas coisas sobre a sua conta. Então diante disso, você vai fazer um outro tipo de método. Então esse outro método você vai fazer através do site Consumidor.gov. Então você vai digitar aqui. Consumidor.gov. Clica em cima. Mais uma vez em cima. E aqui você vai clicar em entrar. Se você já tem uma conta, vai vir direto aqui para o Gov.br que é vinculado. Então você vai inserir o seu CPF. Vai clicar em continuar. Vai digitar a sua senha. E vai entrar na conta já para fazer a reclamação. Se você não tem uma conta, você vai inserir o seu CPF. Clicar em continuar. Vai aparecer uma opção para você estar fazendo o cadastro. Você vai dando as devidas autorizações até conseguir entrar. E aí você vai fazer a sua reclamação. E aqui nos cards, onde a seta aponta, tem um tutorial completo com esse método para você estar executando esse passo a passo e recuperar a sua conta toda. E se você curtiu o conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal, clique no botão Valeu. Faça a sua contribuição. E nesse mesmo botão Valeu, onde mostra a imagem, você deixa a sua mensagem com a sua dúvida. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar criando vídeos de qualidade. E se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para estar recebendo os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui, valeu!